Vou voltar ali na tela. Onde a gente estava? Vou dar... Então aqui é um pedacinho, vamos falar assim, um pedacinho da usina binacional de Itaipu. Eu, se não me engano, ela é a maior usina do mundo, tá? A maior usina hidrelétrica do mundo. Aqui, ó, você tá vendo? Deixa eu ver se tem uma... Deixa eu ver se tem algum... Vamos procurar um vídeo pra gente... Professora, eu posso ir no banheiro? Vai, meu amor, vai, vai. Tem o Manual do Mundo. Ele visitou aí? Visitou. Visitou. Professora, minha mãe disse que quando a gente vai pra São Paulo, pela Estrada de Três Lagoas, a gente passa dentro da... Negócio de Itaipu. Não. Não é, não. Ela tá do outro lado, né? Ela tá perto do Paraguai. Ela tá do outro lado. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Usina de Itaipu. Deixa eu ver se a gente acha. Tem o Manual do Mundo. Ele já foi pra usina de Itaipu. Eu quero ver se abre... Se tem alguma coisa com as turbinas abertas. Olha as cataratas, que coisa linda. Tem nenhum... Os vídeos são tão lidos. É nas cataratas do Iguaçu que daí divide... Eu não ouvi você. Cortou o seu... É, eu percebi o praquê que você tem que... É nas cataratas do Iguaçu que daí divide Brasil, Uruguai e Argentina, né? Que daí tem até um ponto que daí de um lado você consegue ver Uruguai e o outro você consegue ver Argentina, né? Uhum. Deixa eu colocar aqui com portas abertas. Com portas abertas. Aparece. Com portas. Alguém cancela o Murilo, por favor? Meu Deus. Por quê? Não, professora, você não tem noção. A piada que ele fez, ele é muito engraçado. É, a gente tá em aula, né? Agora é hora de fazer piada. Olha lá, gente. Aqui a gente tem algumas imagens, ó. Das comportas. Olha a quantidade de água, né? E o... E a pressão que ela faz, né? Lembrando que toda vez que abre assim, ó, essas comportas, gente, gera-se mais energia, tá? Tá? Mais se não dá pra, nem mesmo assim. Mães noпис sticks? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto